Se você está aqui hoje comigo, é porque você realmente está curiosa ou tem alguma esperança de que anticoncepcional reduza ou não a sua libido. Ou porque talvez você queira se apoiar nessa bengala para justificar para o seu parceiro ou parceira de que a sua libido não está muito lá essas coisas. Se você quer saber se anticoncepcional realmente reduz a libido sexual ou não, sim, esse é o vídeo que você tem que assistir. Mas claro, antes gente, dá seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal, só clicar aqui no botãozinho inscrever e você vai ficar inscrito no canal recebendo muitas, muitas mais coisas legais aqui, tá? E eu estou falando meio enrolado assim, porque eu estou com um procedimento aqui na boca e não estou conseguindo falar, mas eu vou fazer esse vídeo mesmo assim para vocês, tá? Então vamos começar nosso vídeo. Primeiramente, galera, quero que vocês entendam que temos que falar de estatísticas. Quero que vocês saibam que 80% das mulheres queixam de baixa de libido sexual. Talvez você esteja nesse 80%, eu acho que com certeza você esteja nesse 80%, de que a sua libido sexual não está lá essas coisas. Então olha só, galera, esse vídeo é para você, mulheres que usam anticoncepcional. Mas cuidado para não pegarem nessa bengala de anticoncepcional e justificar para você mesmo a sua falta de libido sexual, a sua falta de energia, a sua falta de vontade e desejo. Porque existem outros fatores que vão resultar no seu resultado de saúde, de vitalidade, de energia e de vontade. Quero que você entenda, claro, anticoncepcional é um vilão, sim, é o maior dos vilões para alterar a sua vontade de namorar com seu parceiro ou parceira. Mas não se apegue somente nisso, porque nós temos outros fatores incrivelmente complexos que vão afetar o seu fator de libido sexual. Mas sim, anticoncepcional é o pior deles. Vamos lá. Primeiro, psicológico, gente. Se você é mulher, ela é muito emocional. O homem é mais da ação. Para a mulher namorar, tem que estar tudo perfeito, você tem que estar limpinha, tem que estar cheirosa, você tem que ser carinhoso, você tem que começar... Mulher é mais das sensações, mas isso é do instinto da mulher. Claro, nem toda mulher é assim, nada é 100% na vida. Mas, pessoal, mulher precisa estar com o campo todo perfeito para que as coisas fluam da forma mais natural e positiva na hora do acasalamento. Não estou aqui, gente, para falar para vocês nesse vídeo parem de tomar anticoncepcional. Sim, se você me perguntar, Renan, anticoncepcional faz bem? Claro que não, só vai te trazer problema. Mas também, eu também não vou assumir o filho que você vai ter depois. Então, isso é uma questão que você tem que ter com você. Tem outras estratégias que você pode utilizar para prevenir essa questão de engravidar. Mas cabe a você ter disciplina, ter a cabeça aberta, entender o quão faz mal anticoncepcional. Mas, se você falar assim, eu não tenho disciplina e não vou me proteger, então, vamos colocar na balança o que vai ser melhor para a sua vida. Porque a vida é sua, você decide sobre ela. Mas eu estou aqui para te falar que anticoncepcional realmente faz mal, muito mal. Tanto é que, por que que anticoncepcional vai atrapalhar totalmente a sua libido sexual? Porque anticoncepcional diminui a produção de todos os hormônios sexuais. E um deles é a testosterona. A testosterona é isso mesmo, gente. Testosterona, hormônio masculino. E a mulher tem testosterona. Só que anticoncepcional leva a testosterona lá para baixo. E a testosterona é o responsável principal pela libido sexual, pelo apetite sexual. E se a testosterona está baixa, a libido abaixa também. Mas, nós não temos que pensar somente na testosterona. Por quê? Porque anticoncepcional vai baixar também níveis de estrogênio e níveis de progesterona. E para o metabolismo, para a energia, para a vitalidade da mulher funcionar, você precisa desses dois hormônios em níveis adequados para tudo funcionar. E nós temos um outro hormônio que altera bastante, que chama-se SHBG. O SHBG é como se fosse um transportador de hormônio, que vai te levar a outros grandes problemas. Mas o nosso papo aqui hoje não é sobre anticoncepcional, e sim anticoncepcional versus libido sexual. Se você usa anticoncepcional e a sua libido está baixa, o primeiro passo é tirar anticoncepcional. Mas, como eu te falei, nós temos várias questões a se avaliar e você é quem vai te dizer se você quer parar ou não. Mas, entenda que vai afetar sua saúde para o resto da sua vida. Mas, Renan, quais opções que você me dá então para quem quer parar com anticoncepcional? Se você for um ginecologista, a primeira coisa que ele vai fazer, se você queixar de libido sexual, ele vai tentar trocar a via de administração desse anticoncepcional. Porque se você toma pela boca, ele vai tentar um injetável, depois ele vai tentar um transdérmico, que existe gel, existe adesivos. Mas eu te digo que essas tentativas vão ser, de certa forma, fracassadas. Porque o hormônio, da mesma forma, vai reduzir suas taxas hormonais da mesma forma e sua libido sexual vai continuar baixa, da mesma forma. Então, a estratégia mesmo é parar com anticoncepcional e utilizar outros métodos contraceptivos. Por exemplo, camisinha, porque aí tudo vai regular, ok. Temos o diafragmazinho, que também, beleza, não é preciso ter disciplina. Dio de cobre, gente, o Dio de cobre, porque o Dio Mirena também tem hormônio e vai atrapalhar sua libido sexual como o anticoncepcional comum, né. E nós temos uma opção, mas antes de falar dessa opção, vou falar da outra pra vocês, que é a tabelinha, a nossa famosa tabelinha. Mas nós temos uma outra opção que chama ovo control. O ovo control é do tamanho de um batom, cabe na sua bolsa. O ovo control, ele nada mais é do que um mini microscópio. Ele é piquititinho do tamanho do batom. Aí você pega a mulher, todo dia, passa a saliva em cima. Não tô ganhando nada por isso, só tô fazendo propaganda desse ovo control, mas eu tô falando que é uma estratégia interessante pra você utilizar, caso você queira fazer uma tabelinha, com segurança, com ovo control dá pra você utilizar. Ovo control, você pega a sua saliva, passa nessa pontinha desse microscópio e a hora que seca a sua saliva, se você tiver no período ovulatório, a saliva, ela cristaliza. Aí você olha do outro lado, tá, e você vai ver os cristalzinhos, você vai saber o dia que você está ovulando, o dia que você não está ovulando. Então é uma estratégia bem legal, depois eu deixo aqui nos comentários pra vocês, ovo control, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre isso. Beleza, pessoal? Então, olha, é o seguinte, anticoncepcional, sim, é um dos piores problemas pra diminuir. A libido sexual, cuidado com a estratégia de redução, tá, reduzir o nível de hormônio de acordo com o tipo de marca de anticoncepcional já vai te ajudar em muitos aspectos, mas o principal é, você só vai ter um real benefício de libido, energia, disposição depois que você parar com o anticoncepcional. Então, se você quer parar com o anticoncepcional, as estratégias que você deve fazer são essas que eu acabei de falar. Certo, pessoal? Então, olha só, se você também me falar depois de tudo isso que eu disse, Renan, quero melhorar minha libido sexual, mas eu não quero parar com o anticoncepcional, existe sim estratégias. Por exemplo, nós temos fitoterápicos, algumas coisas que estimulam um pouquinho, dentre eles, maca peruana, mucuna puriens, tem tríbulos terrestres ou até mesmo reposição, terapias de reposição de testosterona feminina, que aí vai, sua libido vai aumentar, tem terapias de reposição de testosterona através de óvulos vaginais e tudo vai depender da conduta, mas de acordo com a avaliação médica. Mas isso a gente conversa aqui no consultório, tá bom, pessoal? Então, meninas, garotas, senhoras, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É só para esclarecer. Anticoncepcional, realmente atrapalha a libido sexual? Sim, bastante. Certo? Então, antes de terminar esse vídeo, dá seu like, curte, compartilha, marca quem vocês acharem que deve assistir esse vídeo, porque apetite sexual faz parte da vitalidade, da energia, e eu tenho certeza que vai, sim, trazer um novo aspecto para a sua vida. E vocês sabem do que eu estou falando. Beijo e repensem seu grande anticoncepcional.